Oi meus amores, tudo bom com vocês? Já estou de volta e com mais vídeos de comprinhas da Shein E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje que tá com bastante coisa, tem bastante coisa linda Já quero pedir de início pra você que ainda não me segue no Instagram, me seguir que é E lá eu posto tudo em primeiríssimo pra vocês quando chega pacotinho, então não deixem de me seguir, ok? E se você gosta desse tipo de vídeo, já dê muito joinha pra mim, que é como um abraço Já se inscreve aqui no canal, clica aqui em cima no sininho e ativa todas as notificações, tá bom? Porque é só assim que o YouTube vai te enviar os nossos vídeos E agora minha gente, bora pro vídeo Essas comprinhas aqui minha gente, tá bem aleatórias, vai ter de tudo um pouquinho E eu acredito que vocês vão amar, tá? Já quero deixar aqui como sempre a indicação do meu aplicativo de rastreamento que eu uso dos correios, tá? Eu já deixo até a minha conta logada nele, se caso precisar acessar alguma coisa Eu uso então o dos correios, ele atualiza, mesmo que não tenha rastreio ainda Você pode adicionar o código, que assim que atualizar ele vai estar te notificando, tá bom? E também já quero deixar o meu código de indicação, que é este daqui É super simples de adicionar e ele te dá um desconto tanto na primeira como nas demais comprinhas, tá? Tudo depende do valor delas e claro, se você ainda não adicionou o meu código Tenta adicionar aí que eu acho que você consegue adicionar Se caso você já usou o meu código mais que dois meses ou usava antes Infelizmente gente, ele só dura dois meses Depois que a Xen atualizou, ficou muito chato isso E infelizmente as contas não conseguem ficar com os códigos de indicação mais que dois meses, né? E tá difícil, muita gente tá mandando pra mim que não tá conseguindo e tudo mais Mas é por conta dessa atualização, tá? Então se não tá dando certo aí pra ti É que infelizmente tu já usou e ele só vale por dois meses, tá? Mas quem ainda não usou, basta adicionar Então bora começar minha gente, que ó Tá recheado E eu já vou começar com duas caixinhas aqui, ó Que é nada mais nada menos que duas fragrâncias, dois perfumes super fofos Gente, eu já tenho um perfume desse que eu comprei, acho que foi na Shopee Já faz um tempo E aí eu vi que tinha na Xen e aproveitei pra pegar pra continuar ali a minha mini coleção Pra quem não sabe, eu amo perfumes também Já fiz várias resenhas lá no meu Instagram Inclusive tô querendo voltar de novo E aí comprei essas duas, tá? Esse daqui é o Miss GG Número 62, que é o dourado E o outro é o número 63, que é o vermelho, tá? E nada mais é que esses frascos lindos de sapatinho, minha gente, ó Esse é o vermelho Eles aqui já tem um cheiro mais intenso, mais chamativo Aquele cheiro que tu passa e tu já... Sabe? Eles não tem uma durabilidade de muito tempo na pele Ele é aquele tipo de fragrância que tu vai usar no dia a dia Às vezes pra algo mais de boa Não é aquele tipo de fragrância pra tu usar naquele lugar que tu quer chegar chegando, sabe? Ele é cheiroso, é muito cheiroso Gosto muito, adorei o cheirinho dele Não é aquele cheiro de álcool, aquele cheiro, sabe? Pelo contrário, por ele ser uma fragrância, um perfume baratinho Ele de fragrância é nota 10, minha gente Só que ele não dura muito tempo na pele, tá? Não tem aquele negócio que exala horrores Você vai passar, você vai sentir As pessoas que estão ali perto de você, vai sentir Mas logo ele vai sumindo, sabe? Então ele não dura muito tempo na pele Já o dourado O dourado ele é um... É pouca coisa menos que o vermelho Eu falo que o vermelho é um pouco mais intenso Mas ele é lindo também Olha isso, gente Ai, papai Eu amo esses frascos de sapatinho Eu já tenho o azul, né? E agora tem o dourado e o vermelho E ele é a mesma coisa, minha gente Em questão de qualidade, de exalar De durabilidade na pele É isso, tá? Eles não vão durar e por muito tempo Você vai ter que retocar se você quiser ficar com ele o dia inteiro Mas, gente, compensa pelo preço Super vale a pena Tipo, pro dia a dia Mas, ó, gostei bastante Achei luxinhos Os luxinhos que eu acho lindo Então, expectativa e realidade aqui da minha comprinha É positiva O próximo, gente Nada mais, nada menos que Esse item de decoração Que é tipo uma TV antiga Olha que legal, gente Só que ela é de colocar o celular Então, isso que é muito bacana pra criançada Pra distrair, pra organizar O mesmo pra você que tá aí do outro lado, ó Tu coloca assim em cima lá da mesa De algum lugar Coloca o celular E aí você consegue assistir tua série Consegue assistir a Carolzinha aqui nos vídeos E, gente, de uma qualidade muito boa É plástico Mas é de um plástico mais durinho Mais resistente Ele veio desmontado Então, pezinho, botão Tudo eu que montei Essa parte aqui sai Tá? Isso daqui vira tipo uma caixinha Que você pode colocar em cima Enfim Pode colocar o que vocês quiserem aqui E olha que fofo pra decorar, minha gente Na hora que eu vim na Shein Tava até com preço muito bom Em compensação Eu corri pra comprar Porque tava esgotando assim Muito rápido E aí eu falei Nossa, eu preciso conseguir comprar Depois eu fiquei pensando Meu Deus, será que o negócio Vai vir totalmente plástico e tal? E eu falei Bom Vai, né? Na hora que chegou Eu falei Ainda bem que eu comprei Porque acho que se eu não tivesse comprado Eu ia me arrepender E eu gosto muito desses itens de decoração mais antigos Sabe? Eu acho que fica tão bonito E bem legal, ó Dá pra pôr o celular Então eu acho que é super fofo, minha gente Ó, os botõezinhos são só de enfeite mesmo, tá? Mas, ó Eu amei Fica indicação pra vocês Então Expectativa e realidade da minha comprinha É positiva A próxima compra, minha gente Veio nesse plástico Só que não tá aqui agora Na verdade até tá Mas não tem como eu mostrar em vídeo Porque é grande E foi nada mais, nada menos Que um cesto Olha isso, tá vendo? Ele veio aleatório Eu não pude escolher Aqui atrás vem ensinando montar Porque ele vem todo desmontado Então, tipo Eu achei muito legal Esse fato de vir desmontado Porque se tu quiser levar pra algum lugar Tu pode Porque é muito fácil Ele é bem levinho As perninhas dele é de aço Então, assim O material dele é um plástico mais duro Mais resistente Então eu achei muito legal Pra colocar brinquedo Pra colocar roupa Sabe? Você pode usar pra cesto de roupa suja Ou pra guardar algumas coisas Eu achei incrível Eu achei a qualidade muito boa, sabe? E serve pra muitas coisas Então, tipo assim Eu já imaginei Tipo A criançada, sabe? Pra colocar brinquedo Pra guardar Algumas coisas Eu aqui no meu quartinho É legal pra guardar tecido Alguns arranjos Igual aquele saco de vaca Que eu compartilhei com vocês Que eu falei Gente, super compensa Porque compensa, minha gente Tem um tamanho muito bom Bem resistente Eu tô até colocando os pacotinhos Que chega E fica organizado Fica muito legal Então, gente Se vocês verem por aí Aproveitem Eu consegui num preço muito bom Então fiquem de olho aí Nas lives Nas ofertas relâmpagos Ou mesmo garimpem Garimpem Porque dá pra achar muita coisa Às vezes tem coisa escondidinha Lá no app Quando eu vejo Quando eu consigo Compartilhar pra vocês Eu sempre compartilho Pra que vocês aproveitem também Mas, gente Tem coisa que não dá tempo Nem de carol comprar Não dá tempo de nada O negócio esgota-se Muito rápido Então por isso que eu falo Garimpem Olhem Fiquem atentos Me sigam no Instagram também Que sempre que eu consigo Que eu posso Eu tô lá compartilhando com vocês Mas, ó Expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva Bom, a próxima comprinha Chega Gente, essa embalagem É um luxinho Olha isso Eu não sei se vai focar muito Pra vocês Mas, ó Ela tem um brilho Fulta cor da caixinha Dá pra perceber aí, minha gente Olha isso Que linda Já começamos pela caixinha Que é linda E eu comprei Isso daqui, gente É tipo um batomzinho Mais molhadinho Sabe? A cor dele é o pink flamingo Tá? Que é um rosinha Só que eu acho Que o meu veio bugado Tá? Ó Ele é assim Só que ele é um tipo De batomzinho Tipo estilo gloss Com cor Sabe? Só que um batomzinho mesmo Ele é mais grossinho Quando eu passo Ele, não sei Não fica tão bonito Ele fica muito grudento Eu não sei se eu tô usando errado Se eu fiz errado Mas eu achei que ele ficou Muito grudento na boca Tá? E aqui Pelo que eu entendi A gente aperta Ele deveria, né? Aumentar aqui Mas ele não aumenta, minha gente Olha, tem um botãozinho aqui, ó Mas ele não aumenta Ele só fica assim Então se você tem um desse Conta aqui pra mim Se eu tô fazendo errado Mas o meu acho que veio bugado, minha gente Ele tem um cheirinho bem gostosinho Mas é aquele estilo que fica, sabe? Melando Meio que grudando a boca Tem uma cor super bonita A cor eu amei Mas infelizmente, gente Esse fato de ficar grudando Meio que me incomoda, sabe? Mas eu vou tentar dar uma olhada aí na internet também Pra ver se eu tô usando errado Como que tá E ó, e a embalagem dele aqui Também tem esse brilho Fruta cor que eu falei, gente As embalagens da Shaglan É zero defeito, né, minha gente? É uma mais bonita que a outra Mas ó Expectativa e realidade da minha comprinha É positiva Bom, a próxima comprinha, gente Saquinhos que a gente ama Nada mais é que Cadê as minhas loucas do pijama? Sim, minha gente Pedi mais um pijama Esse pijama aqui Era a minha cara Sério Eu não resisti quando eu vi Que foi nada mais, nada menos Que esse aqui de vaquinha, minha gente Olha isso Pra quem me segue aqui há mais tempo Sabe que eu sou apaixonada por estampa de vaquinha Né? Eu sou apaixonada de verdade E aí eu pedi, ó Ele é todo de babadinho assim na ponta De alcinha, tá? Coisa mais linda E o shortinho é azul de lacinho, ó Tudo cheio de vaquinha Leite Olha que fofura Eu pedi o tamanho, gente XL, tá? Ficou sim um pouco grande pra mim Pra mim, na verdade Deveria ser um L Né? Que eu falo que eu sempre prefiro pedir o L Porque ele já fica mais soltinho Mas eu pedi o XL pelo fato do tamanho, gente Porque na foto da modelo Parecia bem curtinho, sabe? E aí eu falei Vou pedir o XL Porque aí pra mim já vai ficar até um pouquinho maior Tanto o short quanto a blusinha, né? E aí a gente só aperta o restante Mas eu amei, gente De ótima qualidade Muito bem feito Os pijamas da Shein É zero defeitos Eu já falei isso pra vocês Nos vídeos passados Eu já mostrei muitos pijamas aqui E eu falo, gente Compensa, viu? Compensa a cada centavo Porque é de ótima qualidade Muito bem feito E tem pijama de todo tipo De todos os tamanhos Principalmente ofertas relâmpagos Às vezes entra pijama aí por R$19,90 Minha gente R$17,00 R$20,00 Tipo, e a pijama que você fosse comprar Você não ia pagar menos que R$50,00 Então vale ficar de olho e aproveitar, viu? Então, ó A expectativa e realidade aqui da minha comprinha É positiva Bom, a próxima comprinha Foi nada mais, nada menos Que uma inspiração do Nintendo Que é um mini videogame, né? Que vem mais de praticamente 620 jogos Ele imita toda a carcaça Do Nintendo, tá vendo? Só que não é o Nintendo, tá, gente? E aí você faz o quê? Você conecta ele na TV E consegue jogar os joguinhos Sabe esses videogames mais antigos Que vêm aquele monte de joguinho? Então, é a mistura daquele videogame Com jogos do Nintendo também Então aqui tem Super Mario Tem aquele Pac-Man Tem vários Eu amo jogar Mortal Kombat Ó, vem dois controles Tá vendo? Dois controles aí, ó Como se fosse o do Nintendo Vem a fonte pra ligar E veio aqui também, ó A carcaça, no caso, né? Onde a gente conecta Onde a gente liga tudo certinho Como se fosse o videogame Se essa parte aqui Ele é de enfeite Só funciona os botões Que é liga, desliga e reset Mas olha que legal, minha gente Pra criançada Pra nós adultos Gente, isso aqui é um passatempo Muito gostoso Muito nostálgico também E eu amo Eu coloco, eu ligo lá Fica eu e o Gustavo jogando Às vezes eu chamo até meus pais Pra jogar E eu acho legal Porque também desconectam Um pouco as crianças Do celular, né? Então, assim Pra você falar Não, só um pouquinho desse lá Porque hoje em dia As criançadas É tudo celular Então eu achei muito bacana Bem nostálgico Dá pra se divertir Dá pra passar horas e horas jogando A imagem da TV Eu não vou dizer pra vocês Que é das melhores Mas pega muito bem, sabe? Pelo menos na minha TV Pegou bem O áudio pegou bem Alguns joguinhos Eu não vou dizer Que tá meio falhando Meio ruimzinho Mas são praticamente Seiscentos e vinte jogos Eu não consegui ainda Ver todos Mas a maioria Que eu entrei Eu joguei Não tive problema Pelo contrário A minha compra chegou rápida Achei que foi ter um preço legal É um preço bacana E um presente Acho que toda criança Ia gostar, né? Principalmente aí Pra desconectar elas Um pouco do celular Mas eu gostei, gente Fica indicação Então a expectativa E a realidade Da minha comprinha É positiva Bom, a próxima comprinha Foi essa daqui Que foi um achado Eu já até compartilhei Spoiler aqui com vocês Nos shorts Compartilhei no meu Instagram Bastante Inclusive já usei Que é um aparelhinho Que esquenta E massageia Ótimo pra cólica Gente, sério Eu já usei E ele ajuda demais A dar aquela minimizada Naquela dor, sabe? Não que ele vai fazer Aquela dor sumir Mas ele ajuda demais A diminuir a dor O incômodo Eu achei mara Ele vem um manualzinho E é assim, ó, gente Rosinha Aqui vem o cinto Pra você prender Você regula Conforme o tamanho Aqui tem os botões Que você liga E também aqui É pra carregar, tá? Ele é carregável Então você pode colocar Na temperatura de 50 55 e 60 E pode escolher Como que você quer Que ele massageia Se ele fica pulsando Se ele fica tremendo direto Se ele tem Sabe? Então tem quatro Três a quatro funções De massagens Eu gosto daquela Que é direto Sabe? E esquenta bastante Viu, minha gente? Esquenta bem Não vou falar que esquenta A ponto de queimar a gente Que não Mas ele esquenta bastante Então assim Pra dormir com isso daqui Não incomoda E ele ajuda demais Eu falo que foi uma das melhores comprinhas E veio na caixinha Muito bem Embalado Tudo certinho Eu achei um luxo Gente Um achado Eu vi que também tem outros modelinhos Mas esse daqui Zero defeitos E fica indicação Gente Pra dias de cólica É maravilhoso Eu uso sempre Sempre Já até compartilhei Com vocês no Instagram Então ó Pra quem tiver precisando Pra quem quiser Pode investir Então a expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Bom gente Continuando A próxima comprinha Foi esse jogo De garrafas Que eu pedi Quem viu um vídeo passado Aí que eu comentei Sobre uma compra Que veio errada Então Essa compra Veio um jogo De garrafa E eu já tinha pedido Um jogo de garrafa E gente Veio da mesma cor ainda Os dois Sério Acabei ficando com dois jogos De garrafa Igual eu disse As garrafas Pra mim São sempre úteis Porque eu sempre Tô bebendo água Sempre tô levando Pra cá e pra lá Então né Mas como eu falei Pra vocês lá Que eu já tinha Até pedido Um outro kit Daí agora chegou Minha gente Chegou com a cor Igual A que chegou No item errado Mas enfim Ó Veio essa daqui Essa é a minha favorita É a que eu gosto mais De usar né Veio aqui A de dois litros A diferença É que essa daqui Gente ó Ela abre Tanto aqui Tá vendo Como aqui Com o canudo Então achei legal isso Porque ela tem Essas duas aberturas Opa Ela tem essas duas aberturas Elas vieram colantinhos Desenhinhos Tudo Tá E a pequenininha de bolsa Que é bem prática Bem legal Pra se levar na bolsa Também Então vieram as três Foi bem baratinho Gente Mas infelizmente Vieram as cores Iguais né Mas enfim Tá valendo né Quem ia adivinhar Que numa compra De uma coisa Ia vir um jogo De garrafa E eu ia ter pedido Outro jogo De garrafa né Se eu soubesse Mas ó Eu gostei Achei super bonita A cor também Por mais que seja Igual a outra Mas pra mim Como eu disse Nunca é demais Então a expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Bom gente Pra terminar Não menos importante Essa comprinha Eu comprei em dose dupla Na verdade Porém em lojas diferentes Que foi um presente Pra mim E uma pro Gustavo A do Gustavo Eu já falei pra vocês Em vídeo E agora Eu vou mostrar A minha Que veio nessa caixa Aqui ó E que nada mais Nada menos É uma bota Estilo texana Toda preta Trabalhada Olha que linda Gente Eu achei um luxo Deixa eu tentar Mostrar aqui pra vocês Ó Olha que linda E tava num preço Muito bom Eu tô sempre garimpando E olhando né Sapatos Botas Porque eu sou apaixonada Por bota gente E eu vi que na Shein Tá tendo uns preços Muito bons gente De verdade Porque o preço que eu paguei Nessa daqui E a do Gustavo Junta Acho que eu não pagaria Só nessa daqui Se eu fosse comprar aqui Tá Então ó Vale a pena Material muito bom Tudo muito bem feito O acabamento Todo Lindo 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 E eu amo Esse estilo texana Acho que super combina Sabe Acho muito bonita Essa tem esse saltinho Assim que não é tão grande Ela é de zíper Muito bem feita E eu pedi a minha numeração Mesma Tá 35 Eu calço 35 Então eu fiquei meio assim Mas aí eu fui vendo Alguns comentários De pessoal que comprou E aí acabei Vendo que não tinha esse problema Então eu pedi a minha numeração Mesmo Já botei no pé Já andei com ela aqui dentro Tudo já Me senti super confortável Não me machucou Não senti pegar o meu pé É uma bota levinha Então tipo Super valeu a pena Cada centavo Gente Tinha de outras cores Se eu não me engano Tinha uma meio creme Tinha uma Acho que marrom E eu não minto Que eu estou sempre de olho Sempre lá colocando Nos favoritos Nos queridinhos E sempre na oportunidade Que eu posso Eu cabo comprando Gente Porque compensa E aí o que você faz É só você manter Você pega hidratante Pra couro Ou mesmo O hidratante aí seu Passa aí Pelo menos Uma vez por mês Sempre mantém ela Bem cuidada Que vai durar Por muito tempo Eu tenho bota Aqui gente De anos e anos Luziando lá de trás Que eu faço isso Sabe Então ó Eu amei Minha bota Então expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Amores Essas foram as comprinhas Da Shen Que chegou Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim Se vocês estão comprando Aproveitando essa fase aí Que graças a Deus Nossas comprinhas Estão chegando Até as lives Da Shen Eu não sei se vocês perceberam Mas melhorou muito Em questão de preço E de itens Os Bratinho Estão voltando As bolsinhas Estão voltando Inclusive consegui Comprar duas bolsas Na live Linda Estou esperando chegar Então em breve Vai ter muito vídeo Por aqui Tá bom Não deixem de me seguir Nas demais redes sociais Todos os links Estão aqui embaixo Sempre que vocês comprarem Na Shen Compartilha lá nos stories Me marca Que eu sempre estou compartilhando Comentando E eu amo ver as comprinhas De vocês Tá bom E é isso minha gente Ó Código de indicação Tá aqui Todas as informações Que vocês precisarem Tem no bloco de informação Não deixem de me seguir No Instagram Que é a rede social Que vocês mais me encontram Qualquer coisa Me chama lá no direct Tá bom Um super hiper mega power Beijo no coração de vocês Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Tchau